O que que a Finlândia faz que a gente não tá fazendo, o que que eles estão trabalhando ali, o que que eles estão fazendo, que a gente pode fazer também, que a gente pode melhorar, né? Por que que o modelo de ensino dos finlandeses funciona, tá? E aqui eu queria, né, conversar com vocês, levar vocês um pouco a reflexão aqui em alguns pontos, tá? Primeira coisa, eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei, mas uma coisa que era reforçado lá, o sistema educacional, as escolas finlandesas, elas não têm avaliação. É um sistema de ensino totalmente sem avaliação. E aí eu pergunto pra vocês, né, será que funciona um sistema no qual o aluno não é avaliado, no qual o aluno não é cobrado? E assim, ao meu ver, por que que lá isso tá funcionando? Lá está funcionando porque o aluno, ele tá engajado, ou seja, ele realiza tarefas, ele realiza trabalhos, simplesmente pelo fato desse aluno, ele tá envolvido em projetos que é do interesse dele. Então, ele não precisa de alguém ali pra cobrar, pra verificar, né, pra tá vendo como que ele tá fazendo. E quando a gente fala em relação a um modelo, muitas vezes, de avaliação, né, até os sistemas que nós temos aqui, muitas vezes a gente tem um modelo de avaliação que ele é muito fechado, né? Ele avalia alguns pontos técnicos, mas ele não faz uma avaliação em relação às habilidades que aquele aluno tem, né? Então, eu vejo se o aluno consegue resolver um problema que eu coloquei ali de matemática, né, que muitas vezes ele reproduz ali, ele resolve esse problema, mas eu não tô avaliando outras habilidades. Então, assim, o fato de você ter alunos envolvidos e engajados, né, faz com que eles não, não seja necessário um sistema de avaliação, né? Quando eu estou realmente avaliando, né, alguém, eu tô avaliando considerando o quê? Até porque eu reflito muito nisso, né, como professora, muitas vezes o aluno que tem a melhor nota, tá, ele não é o aluno que vai se dar melhor no mercado de trabalho. Muitas vezes nós temos alunos que eles são extremamente teóricos, né, ou seja, tudo aquilo que é cobrado dele ali, ele responde muito bem, mas ele tem dificuldade de se relacionar. Muitas vezes é uma pessoa muito fechada, não conversa, não interage com os alunos e é uma pessoa extremamente, como que eu vou dizer, é uma pessoa teórica. Ela tem pouca atitude, né, ou seja, ela não consegue transformar aquele conhecimento, né, que foi passado a ela em algo prático. Ela não tem ação, ela tem uma ação mais teórica ali, ela resolve exercício, tudo que é pra fazer no papel ela faz muito bem. Mas quando você coloca mesmo essa pessoa, eu não tô dizendo que todas as pessoas que têm notas altas são assim, tá, pessoal? Mas assim, existem muitos alunos que às vezes têm um desempenho muito alto, tá, e ele não vai, muitas vezes, ser o melhor para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes ele tem dificuldade de estar ingressando no mercado de trabalho. Então, a minha questão, muitas vezes, que eu pergunto é, será que o modelo que nós estamos utilizando de avaliação, ele tá avaliando mesmo? Será que a maneira como a gente tá utilizando pra estar avaliando esses alunos, tá realmente mostrando? Ou são só números, né, ou são só números, né, que muitas vezes representam uma situação momentânea e não o que ele é de verdade? Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. O aluno, na realidade, ele precisa estar numa situação totalmente ativa, que é o que a gente vai começar a discutir no próximo módulo do nosso curso. O aprendizado, ele acontece quando você sai de uma situação passiva para uma situação ativa. Então, não necessariamente eu preciso ter uma avaliação, mas eu preciso colocar esses meninos, colocar esses alunos para fazer alguma coisa. Esse é o ponto-chave. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer coisas que têm relação, né, com os interesses deles. E o que a Finlândia, como que a Finlândia consegue atrair esse aluno? Como que a Finlândia consegue engajar o aluno? Porque a Finlândia, ela trabalha, né, o aprendizado, ele é construído a partir de projetos que são do interesse próprio do aluno. Um exemplo muito legal disso, que é o que nós, o que eu coloquei para vocês, é o trabalho daquela professora, a professora Débora, né, de São Paulo. O que ela realizou dentro dessa escola, né? A escola dela é localizada numa comunidade que, infelizmente, é caracterizada por um alto índice de violência. Então, assim, ela está lidando com alunos carentes, alunos que têm um dia a dia muito próximo daquela realidade violenta. E ela conta que é lógico que não foi fácil engajar esses alunos. Mas como que ela conseguiu, na realidade, implementar o projeto dela com esses alunos? Quando esse projeto dela passou a ter relação com o mundo desses alunos? E qual era o mundo desse aluno de uma comunidade em São Paulo? Eles tinham muito problema com lixo dentro da comunidade. E aí vinham as fortes chuvas aí no início do verão e começava-se a ter problemas de alagamento. Então, como que ela começou a trabalhar isso? Ela começou a desenvolver projetos que ajudavam a esses alunos a resolver problemas dentro do mundo deles. Então, o problema que eu preciso resolver não é necessariamente o meu, mas é da comunidade de alunos que eu estou inserida. Então, eu preciso conhecer esses alunos. Eu preciso me envolver com esses alunos. Eu preciso me importar com esses alunos. Se eu estou trabalhando com um aluno que está dentro de uma periferia, quais são os problemas dessa periferia? O que ele passa? Quais são as dificuldades que ele encontra? Se eu estou atuando com um aluno numa outra região, se é um aluno que está numa região rural, qual é o problema dele? Então, a escola, de uma maneira geral, ela tem que ajudar a comunidade. A escola precisa estar próxima da comunidade. E o que é estar próxima à comunidade? O conhecimento, ele precisa ser útil para resolver problemas. Então, quando realmente você começa a mostrar para aquele aluno que aquilo que ele está aprendendo na escola vai ajudá-lo a ter uma vida melhor, principalmente quando a gente fala dessas crianças pobres que vivem em comunidade, que a violência faz parte da realidade delas, muitas delas têm uma autoestima extremamente baixa. Ou seja, no sentido assim, eu não sou capaz de aprender, eu não sou capaz de sair dessa vida, eu não sou capaz de entrar numa universidade. Muitos têm esses pensamentos. A autoestima deles, o poder de acreditar que eles podem é muito baixo. E eles podem, qualquer um pode. Quando a gente entende um pouco de neurociências, vocês vão ver como que essa questão do aprendizado depende muito do entendimento do como o nosso corpo, como que o nosso cérebro funciona. Então, ninguém é melhor que ninguém. Nós podemos trabalhar e desenvolver as pessoas. Isso é possível. Só que isso tem que estar dentro de interesses dos alunos. A aprendizagem, ela precisa ser significativa. Se você conseguir desenvolver significado para o aluno, ou seja, mostrar para ele que aquilo que ele está aprendendo não é só para ele ficar escrevendo no caderninho dele, fazer uma conta, mas não. Aquilo vai trazer melhorias de vida para ele, ele vai se envolver. E quando você trabalha dentro desses projetos, muitas disciplinas são necessárias. O português é necessário, a comunicação é necessária. A matemática é necessária, física é necessária. Nesse exemplo da professora Débora, ela desenvolveu um projeto de robótica. Então, os alunos precisavam da comunicação, porque eles coletavam sucata na comunidade. Então, eles passavam, conversavam com as pessoas, orientavam as pessoas de um trabalho de orientação, um trabalho de coleta. E depois de transformar essa sucata em outros materiais que poderiam estar ajudando. Então, tudo isso, quando a gente fala de robótica, você tem matemática, você tem física, você tem um monte de coisa. As propriedades dos materiais que você vai utilizar ali para estar fazendo um aparato. Então, tudo isso envolve química, envolve física, envolve matemática, envolve português. Ou seja, aí sim, esse aluno vai começar a despertar o interesse por esses conteúdos. Então, por isso que, quando eu tenho pessoas engajadas, pensam numa equipe dentro de uma empresa, né, pessoal? Eu acho que alguém até mencionou essa questão nos comentários do curso, essa questão do engajamento da equipe. Quando a equipe, ela realmente, ela vê significado dentro daquilo que ela está fazendo, ela entende o porquê ela está fazendo aquilo, ela realmente vai se envolver e a coisa vai andar. Quando você tem uma equipe engajada, você não precisa de alguém ficar cobrando, não, as pessoas estão motivadas para fazer as coisas, né? Então, por isso que a avaliação dentro do sistema deles, ela não faz tanto sentido, porque esses alunos, eles estão engajados, todo mundo está ali fazendo alguma coisa, tá? Eu não sei se vocês me acompanham no Telegram, eu coloquei até um vídeo, depois eu ponho aqui para vocês também no curso, de uma reportagem, né, dessa, da professora Débora, que eu achei legal, é de um semáforo, eu não sei se vocês viram isso, as crianças construíram um semáforo e ele funciona, se acende a luzinha, tudo, que era em função do quê? Essas crianças, na realidade, tinham um ponto, né, próximo ali à comunidade, que não tinha semáforo e tinham deficientes que atravessavam ali. Então, dentro dessa problemática, eles construíram ali um semáforo lá, com um copinho plástico, com sucata, e ele acende a luz ali e funciona. Então, vejam que quando você realmente começa a relatar, né, que o aprendizado, ele é útil para resolver problemas, né? As pessoas começam a se motivar. Tem um aluno também, nessa professora, que ele colocou placas, tá, para a energia solar na residência dele, né, lembrando, pessoal, que essas crianças, elas vivem em comunidades. Como que é a eletricidade na maioria das comunidades, né? Muitas vezes são ligações, né, que não são, digamos assim, não são ligações ali tradicionais. Então, você tem muita coisa ali irregular. E aí, você tem riscos de incêndio, enfim, né, tem toda uma problemática por conta dessas fiações inadequadas aí, para essas ligações elétricas inadequadas dentro dessa comunidade. Então, vendo esse problema, o menino, ele fez funcionar a eletricidade ali dentro da casa dele, utilizando, né, placas, tá, para captar energia solar. Então, veja, é um problema, né, é, como é que eu vou dizer, fiações irregulares, né, o problema da eletricidade é algo que faz parte da realidade desses meninos que vivem em comunidade. Pode ser que da minha não faça parte, para mim, talvez, isso não faça tanto sentido, mas para eles fazem. É um problema que eles têm. Então, a gente precisa começar a conhecer. Aí vem o lado, né, eu acho que até o nosso lado de relacionamento, né, da gente se envolver com eles. O que eles precisam? Então, um projeto que eu vou desenvolver numa escola, às vezes, é diferente de uma outra escola, porque esses alunos podem ter mundos muito diferentes, né. Quando eu fazia doutorado na Universidade de São Paulo, nós recebemos um grupo de alunos, era de uma escola particular em São Paulo, e eles estavam fazendo um projeto, tá, que era para reaproveitar a energia do lixo que era gerado dentro da escola, tá. E nós tínhamos um equipamento, né, lá no laboratório, o DSC, que ele conseguia, né, medir a entalpia, né, de quando esses materiais eram decompostos e tudo mais. Então, assim, a gente fez um projeto com eles e foi muito legal, né, eles desenvolveram, na realidade, um mecanismo de aproveitar esse lixo como geração de energia, tá. Então, vejam, né, é tudo dentro do mundo deles, eles que escolheram isso, eles que viram qual era o problema que a escola tinha, né, e a escola buscou parceria lá com a universidade para que a gente pudesse ajudá-los, mas os alunos estavam engajados. Então, esse é o ponto, a gente precisa começar a entender o porquê das coisas, a gente precisa trazer significado para as coisas, para que eu realmente desenvolva motivação. Então, quando a gente fala de química, tudo tem química, né, a química, ela estuda a composição da matéria, tudo tem química, porque tudo, né, a matéria tem tudo. Então, a gente consegue trazer a química, né, dentro dessa, dentro de muitos trabalhos, dentro de muitos problemas. E quando a gente trabalha com problemas, né, quando a gente trabalha com projetos, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara é, se eu estou fazendo um projeto, eu estou resolvendo o problema. E esse é uma das habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, que é a capacidade de resolver problemas. Então, vejam como as coisas estão todas conectadas, né. Se vocês observarem, uma das coisas que as escolas na Finlândia, elas pregam muito é o aluno ser capaz de aprender para a vida toda. Então, o aluno, ele tem que, né, literalmente, sair da escola e ele ser capaz de continuar esse aprendizado a vida toda. Porque se a gente for ver a definição de aprender, aprender é um processo, as mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Então, nós precisamos ensinar esse aluno a aprender, para que ele seja capaz de se desenvolver sozinho. Então, eu sempre gosto de falar isso, né, o professor, na realidade, ele não está ficando para trás, não é uma profissão que vai deixar de existir, mas é uma profissão, assim como todas as outras, que ela precisa começar a se adequar às necessidades. E tudo depende do professor. Porque se existem mudanças, se as profissões estão precisando se adequar, quem que vai ensinar essas pessoas? É o professor. Então, o professor é de onde parte a mudança das coisas, né. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Tchau. Tchau.